Chegou a chapa vida, bloco dos amigos atualizado, esquece Deu pau no lança, deu pau na bala, beijou a amiga, que porra é essa? Pau no lança, pau na bala, beijou a amiga, que porra é essa? Paredão na engomadeira, ela tá doida pra encostar Paredão na suburbana, ela tá doida pra encostar Paredão lá no nordeste, ela tá doida pra encostar Desliza no bico do meu cusinho, senta no bico do meu Desliza no bico do meu cusinho, senta no bico do meu Alô chavazca Paredão, boca doce Paredão Eu de Sparedão, Jaca Paredão, Thiago Chenon, Maluquinho Sum, Alô meu parceiro Jefinho Essa já tá batendo em todos os paredões, meu pai, esquece, putaria, vem minha beck Calma, calma, vou devagar, relaxa que eu vou sentar, bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Calma, calma, vou devagar, relaxa que eu vou sentar, bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar, bota, bota quando eu pedir, mas tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar, relaxa que eu vou sentar Meu parceiro vitrém, 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 vitrém Mariana contou pra Juliana, Juliana contou pra Rafaela Rafaela contou pra Ana que contou pras amigas dela Que minha botada é bruta, igual não tem Que minha botada é bruta, igual não tem Pode tomar mais com carinha de neném Pode tomar mais com carinha de neném Vem, bate bem, bate bem Alô, derrete faredão Vem, vem, bate bem, bate bem, bate bem O que é isso?